A CIDADE NO BRASIL E algumas canções desse disco eu já conheci, eu tive a possibilidade de ouvir aqui na sala de casa em Avaré, a gente tomando café entre vários amigos, ele me mostrou algumas músicas. E o Tiago é um grande talento, um grande compositor e está aí com esse projeto. É mais um artista que adere ao crowdfunding, ao financiamento coletivo. Então estou aqui para convidar todos vocês para ajudar nessa empreitada aí e tornar possível esse sonho do Tiago. Que é o seu primeiro disco. Beleza? Grande abraço. Tiagão, tamo junto. Até.